Música Oi gente, tudo bom? Ó, hoje não era pra ter vlog, mas aconteceram coisas extraordinárias A gente vai encontrar uma pessoa que vocês já conhecem Provavelmente você que tá acompanhando pelo Snapchat em tempo real já sabe quem é Você que tá assistindo esse vlog só agora aqui pelo YouTube vai descobrir agora Então se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, me siga Porque assim você sabe tudo primeiro, antes das outras pessoas Fofoca lá mesmo, Snapchat Dona Consumista Meu Instagram, meu YouTube, tudo a mesma coisa, Dona Consumista Tô pondo os links aqui pra vocês Se você ainda não é inscrito no meu canal e gosta de vlogs sobre os Estados Unidos Aqui é o lugar de você conhecer coisas, ver sempre as mesmas coisas Porque eu moro numa cidade pequena, então aqui sempre é a mesma coisa Mas eu mostro pra vocês, tá? Então se inscreve aqui no canal também se você ainda não é inscrito E vamos lá encontrar essa minha querida amiga, minha amiga Que vocês vão descobrir já já, vamos lá Ó, vou falar uma coisa de você Tô aqui nesse lugar que você já conhece, porque eu já mostrei Agora acompanha outro, gente Gente, o Rodrigo não veio, sabe por quê? Tá trabalhando Mô, mas a gente tá aqui comendo sushizinho e tal Depois se você quiser eu vencer Aí a gente faz outro vlog, tá bom? Rodrigo, eu como por ti, não fico preocupado não Né? Então tá, gente, é isso, tá? O vlog acabou, não, mentira Eu vou mostrar pra vocês o que a gente pediu A Josi não come sushi Eu não sou chique a esse ponto Não, não é questão de ser chique, né, Josi? Eu não sou só É, então ela pediu coisa quente Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? E aí eu vou fazer uma entrevista com ela depois Vendo o que ela achou, aquelas loucas Um minuto na cidade O que que tu achou na cidade? Né? Tipo, um minuto ela conseguiu É, aí eu vou levar ela nos lugares que vocês querem Sempre me pedem pra eu levar e tal Não, mentira Tá bom, então eu já volto Porque eu não tenho assunto nenhum pra falar nesse momento Não, seja por isso Eu esqueci que o meu braço tá doendo Ai, gente, desculpa, mas o meu braço tá doendo Ó, eu vou fazer a cupuntura, o braço dela tá doendo Aí ela chegou pra falar comigo assim Oi, tudo bom? Tá doendo, só para de doer assim E você vai ficar assim? Eu trabalhei assim o dia inteiro, outro dia Tá ótimo Ainda bem que você passou desodorante, né? Porque eu tô aqui Tá tão ruim Que o celular até desmaiou Hein? Não, mentira Ela falou assim Ai, como é estranho ver a gente junta É porque a gente fala assim Eu só vejo ela em vídeo e ela só me vê no vídeo Você gostou? Curte aí, então Curte aí Você pode compartilhar também Né? Dá um joinha, tá? Porque ela se esforçou pra tá aqui Né? Esforcei mesmo, né? Ela veio com o braço doendo Eu vou ficar assim com paixão Obrigada Ela veio com o braço doendo Aí, então A gente agora vai gravar o vídeo assim Esse lado Esse lado Meu lado melhor é esse, ó Ah, eu não tenho lado melhor não Gente Ó, vou comer, tá? Vamos comer Olha só Que maravilha Pedir tempura Que que é isso, Isaac? Crab ragoon Hã? Crab ragoon É... 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 Crab é... Caranguejo Caranguejo de... Dragão? Não Tá ótimo Bracinho Ó o bracinho Tá ótimo A pose Deixa meu braço Vai, amiga É o máximo que eu posso fazer É assim Tá ótimo Tá ótimo Gente, eu pedi esse negócio que é quente É tipo um hot roll Esse do que é salmão E aí tem tempura que eu adoro Que é isso, Josi? É... Yakisoba com bife É... Carne E do Isaac é com o que? Galinha Galinha Que é ótimo E é isso, só Tá gostando? Muito Tá gostando de mim também? Eu gosto de ti Senão eu não estaria aqui Pode ser Gente, se inscreve no canal da Josi Faz a propaganda aí É de graça Então, se vocês querem assistir Assistir vlogs Muitos vlogs Estados Unidos Mercado Preço Casas Tudo Eu mostro tudo, 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 tudo E faço DIY também Faço... DIY é legal DIY Na cozinha Às vezes eu invento alguma coisa Mas só coisa fácil e prática Mas a maioria é vlog mesmo Então se vocês quiserem Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Isso Vai lá, me visita E fala que veio do canal da Vanessa Isso, muito bem Hashtag Vim do canal da dona Isso, isso Tá ótimo Obrigada, Vipo Pronto Esse foi o vlog, gente Acabou Josi vai voltar pra casa Porque são quatro horas, né? Mais quatro horas Mais quatro horas Mas foi legal que você veio Obrigada Não, abraço Eu não posso abraçar Porque olha a minha mão Eu posso Tá bom E o braço, tá doendo? Só por isso que ela tá abraçando Tem que ficar com o braço pra cima Gente, vocês gostaram? Eu espero que sim Não esquece de curtir Né? Tá? Deixa um recadinho pra gente aqui embaixo É! Esse foi o vlog curtinho Aqui em Tessa Cola Próxima vez a gente grava alguma coisa decente É, porque foi uma palhaçada isso aqui, né? Quer dar tchau? Tchau Tchau Vai apanhar Que no meu vlog Ele não gosta de aparecer Mas é porque aqui É, exato Josi não entende essas coisas Não Gente Beijo Tchau Tchau E apertar o braço Falar tchau Machuquei Desculpa Agora mais quatro dias com dois braços Fui dar um abraço Errei Doeu